Indigenista e jornalista ameaçados desaparecem na Amazônia. Fome avança no Brasil e atinge 33 milhões de pessoas. STJ decide que planos de saúde devem cobrir apenas tratamentos listados pela ANS. Bolsonaro avalia como positivo o primeiro encontro com Joe Biden. E Eletrobras é privatizada com oferta de 33 bilhões de reais na Bolsa. Eu sou Luciana Piotta e essas são as principais notícias da semana no Brasil e no mundo. O indigenista servidor da FUNAI, Bruno Araújo Pereira, e o jornalista Dom Filipes, correspondente do jornal britânico The Guardian, estão desaparecidos desde o último domingo no estado do Amazonas. Eles faziam um percurso com duração aproximada de duas horas entre a comunidade ribeirinha São Rafael e a cidade de Atalaia do Norte, mas não chegaram ao destino. Na quinta-feira, a Justiça do Amazonas determinou a prisão preventiva do pescador Amarilo da Costa de Oliveira, conhecido como Pelado, que foi visto ameaçando o servidor da FUNAI e o jornalista britânico na véspera do desaparecimento. A ordem judicial aconteceu após a perícia encontrar vestígios de sangue na lancha do pescador que havia sido detido na terça-feira por porte de munição de uso restrito. Na sexta-feira, a ONU pediu em nota oficial que o governo brasileiro redobre esforços para encontrar Filipes e Pereira com tempo de urgência, tendo em vista os riscos reais aos seus direitos à vida e à segurança. Apelo que também foi feito durante a semana pela família do indigenista, constantemente ameaçado pelo trabalho contra invasores como pescadores, garimpeiros e madeireiros. De acordo com o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da covid-19, divulgado na última quarta-feira, em pouco mais de um ano, 14 milhões de brasileiros entraram na condição de fome e cerca de 33 milhões de pessoas não têm o que comer diariamente. Ainda de acordo com a pesquisa, seis em cada dez lares possuem preocupação com a falta de alimento, sendo o norte e o nordeste as regiões mais impactadas. Na primeira edição do inquérito, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional em 2020, a fome no Brasil já tinha voltado para patamares equivalentes aos de 2004. Agora, com o agravamento da crise econômica provocado pela pandemia, o contingente de famintos retorna a níveis da década de 1990. O Supremo Tribunal de Justiça decidiu na última quarta-feira que as operadoras de saúde devem cobrir apenas os procedimentos inclusos no rol elaborado pela ANS. Por consequência, pessoas que dependem de tratamentos específicos podem deixar de receber a cobertura. A decisão da justiça gerou protestos, pois a lista da ANS é básica e não contempla muitos procedimentos, como medicamentos aprovados recentemente, alguns tipos de quimioterapia oral e cirurgias, tratamentos para autismo e outras síndromes. Entidades que representam pais de pessoas com autismo, câncer e doenças raras afirmaram que vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal. E o presidente Jair Bolsonaro teve, nesta semana, o primeiro encontro com Joe Biden desde a posse do governante norte-americano há um ano e meio. A reunião bilateral aconteceu durante a Cúpula das Américas, em Los Angeles, e foi considerada como positiva pelo presidente brasileiro. Na conversa, Biden defendeu a democracia e sugeriu que o Brasil permita participação de outros países na preservação da floresta amazônica. Por sua vez, Bolsonaro voltou a suspeitar das urnas eletrônicas ao dizer que quer eleições justas, limpas e auditáveis, e mesmo admitindo dificuldades na proteção da Amazônia, defendeu a soberania do Brasil no tema. E a Eletrobras confirmou na sexta-feira que a sua oferta de ações para privatização foi precificada em R$ 42,00 por ação, levantando aproximadamente R$ 29 bilhões. Somando o lote suplementar de ações destinado à estabilização de preços, o valor total da capitalização supera R$ 33 bilhões. Com a oferta de ações, que é a maior no Brasil desde a capitalização da Petrobras em 2010, a participação do governo na elétrica deve cair de 72% a cerca de 45%. O início das negociações dos papéis na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, acontecerá na próxima segunda-feira, mas aproximadamente 370 mil trabalhadores utilizaram recursos do FGTS para fazer a reserva de ações no âmbito da oferta da Eletrobras. Eu sou Luciana Piotto e esse foi o seu Boletim de Notícias da Semana. Até o próximo sábado. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho